Oi gente, tudo bem? Mais um mês acabou e chegou a hora de falar dos favoritos Esse mês eu tenho até um pouquinho mais de coisa pra mostrar pra vocês, tá? E vou começar pela base Na verdade essa base não é mais comum, é mais usada do que um favorito, sabe? E é a Super Stay 24 Horas da Maybelline E a minha cor é a... qual é a minha cor, gente? É a Classic Ivory Light Então eu usei muito ela e na falta, assim, das minhas bases favoritas pro dia a dia que acabaram Eu acabei comprando essa aqui meio que por impulso, meio que vi ela e falei Ah, vou testar, por que não testar, né? Eu comprei ela na intenção de usar pro dia a dia, mas na verdade ela não serve muito pro meu dia a dia Porque eu acho ela um pouco pesada pro dia a dia Mas mesmo assim eu usei bastante ela porque o meu rosto tá daquele jeito, sabe? Meu rosto tá cheio de espinha, precisando de uma coberturazinha maior, sabe? Então eu acabei usando bastante ela esse mês Eu tenho um corretivo pra mostrar que ele já é meu favorito, já foi meu favorito várias vezes E ele tá quase acabando e eu resolvi acabar com ele logo de uma vez, sabe? Quando os meus produtos favoritos estão acabando eu morro de dó de usar, gente É o Mineralize da MAC Gente, eu amo este corretivo Ele não tem uma cobertura power, tá? Eu diria que o Prolongwear cobre um pouquinho mais do que ele Mas eu gosto muito dele, muito dele Eu acho que pra mim a cobertura dele é ótima Pra minha olheira é perfeita, sabe? Então é um produto que com certeza eu compraria de novo, assim, de olhos fechados Ainda de pele, esse mês eu usei pó solto Usei muito esse meu pó aqui da Almey Que na verdade ele é uma... Eu não sei se é uma empresa filial da Revlon ou se é da Revlon Mas tem alguma coisa a ver com a Revlon, tá? E é um pó super bom O meu já... Eu uso os usos e nunca acaba Ele vem muito E é um pózinho, assim, fininho Tranquilo, sabe? Como os meus queridinhos também estão acabando Tá tudo acabando, incrível Tudo resolve acabar ao mesmo tempo, né? Pra deixar a gente louca Esse mês, assim, usei quase todos os dias Esse pózinho aqui da Almey Ah, eu vou deixar cores, tudo lá no blog, tá? No post no blog Só clica aqui embaixo no link De olhos eu tenho essa caneta delineadora da Natura Faces Que é aquela que tem um bico mais grossinho, sabe? Ela não é tão fininha E, gente, apaixonada por ela Usei muito, quase todas as vezes que eu tava de delineado Eu fiz com essa canetinha aqui Eu acho ela muito prática E, sinceramente, eu acho ela melhor do que da linha da Natura Una Eu já tive a da Natura Una E ela secou super rápido Ela também é ótima Já foi minha favorita Mas pelo preço e tal Eu acho que essa da Natura Faces aqui Ela compensa mais, sabe? Então, favoritinha Tem uma máscara de cílios Para mostrar pra vocês Que é a Roller Lash da Benefit Gente, essa máscara é uma grande polêmica Porque ela é muito boa Mas, ao mesmo tempo, ela é muito cara Então eu não indico ela Assim, não fico indicando pras pessoas Porque, afinal, pagar R$119,00 na máscara Mas ela é ótima E agora que ela ficou um pouquinho mais erinha Ela tá, assim, perfeita Tá curvando os meus cílios, assim, muito bem Tenho amado ela, gente Mas eu fico na dúvida de indicar ou não Justamente por conta do preço Que é bem salgadinho, né? Vamos combinar Esse mês foi o meu mês de usar batom escuro Gente, eu tô viciada em usar tons mais escuros E o queridinho desse mês Com certeza foi o Fashion Revival da MAC Gente, essa cor é linda Linda, linda, linda Eu não sei se ele é um vinho mais fechado Mas ele tem um quê de roxo também Ah, ele é lindo Eu acho ele muito lindo Eu adoro o jeito que ele fica em mim, sabe? É o meu batom escuro do momento Com certeza é esse aqui Ele tem um acabamento mate Mas eu acho que dá até pra vocês perceberem aí Que ele não tá tão mate assim nos meus lábios, né? Mas mesmo assim eu amo ele Ah, eu não sei se esse batom foi de edição limitada ou não Eu lembro que ele saiu na coleção É, The Lip Matte Mas eu não sei se já acabou ou não Eu vou procurar saber e coloco lá no post pra vocês, tá? E pra finalizar o nosso vídeo de favoritos desse mês Eu tenho um perfume pra mostrar pra vocês Gente, é um perfume que eu ganhei Faz uma semana Exatamente uma semana que eu ganhei E eu tô apaixonada por ele Além da embalagem ser linda Ele é super cheiroso, gente Ele é um floralzinho bem suave, sabe? Eu amo ele pra usar no dia a dia Eu ganhei ele de aniversário da minha amiga Lê Beijo pra você, amiga E desde a primeira vez eu me apaixonei por ele Então tinha que entrar no meu vídeo de favoritos, né? E é isso, gente Esse foi o vídeo de favoritos de junho Metade do ano já se foi Às vezes quando eu paro pra pensar nisso Gente, bate um certo desespero, sabe? Porque o tempo tá voando E se você gostou desse vídeo Não deixe de dar um joinha pra mim aqui embaixo, tá? E se você é novo por aqui Não deixe de se inscrever Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais As duas que eu mais posto é o Insta E o Snapchat Na verdade Amor pelo Snapchat, né gente? Eu estou viciada no Snapchat Porque dá pra gente postar fotos mais descontraídas Não precisa ter tanta produção Então eu acabo postando muito mais no Snap Assim, no meu dia a dia Quando eu tô gravando vídeo Quando tem post no blog Eu aviso tudo por lá Então se você ainda não me segue Tá aqui o meu Snap, tá? É abusando da make Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!